Adoro a matonense Adoro a matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Adoro a matonense Adoro a matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Adoro a matonense Adoro a matonense Adoro a matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Adoro a matonense Adoro a matonense Matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Adoro a matonense Adoro a matonense Adoro a matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Adoro a matonense Adoro a matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Adoro a matonense Adoro a matonense Eu juro eu sou fiel a minha matonense Obrigado.